Um momento sangrento da nossa história e uma das obras mais importantes da nossa literatura são encontradas nesse monumento aqui em João Pessoa, capital da Paraíba. João Suassuna foi o que atualmente chamamos de governador da Paraíba. Ariano Suassuna viu a última vez o pai quando tinha três anos. Formado em Direito, Ariano se tornou poeta, escritor, dramaturgo e até membro da Academia Brasileira de Letras. Diversas obras do paraibano Ariano foram parar na televisão e no cinema. O que é que não lembra, por exemplo, do Alto da Compadecida? Esse monumento aqui atrás de mim nos leva à Pedra do Reino, que inspirou também minissédia na TV Globo e é um clássico da nossa literatura. Curtiu o vídeo? Então não deixe de se inscrever no Tá Na História. E quando chegar aqui na Paraíba, em João Pessoa, vem curtir esse belo visual. Até a próxima. Valeu!